Música Queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas e nós chegamos à última lição desse trimestre, a lição 13 Resistindo às sutilezas de Satanás O textuário está na epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 7 e está escrito assim Verdade prática, a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo A leitura bíblica em classe está em Tiago, capítulo 4, versículos 4 a 10 e a nossa lição tem quatro objetivos Primeiro, apresentar o comprometimento com uma vida centrada em Cristo Segundo, conscientizar a respeito do comprometimento com as Escrituras Terceiro, mostrar o comprometimento com a vida cheia do Espírito Santo E quarto, incentivar o comprometimento com a Igreja local Professor Joás, nós estamos diante da última lição desse trimestre, a lição de número 13 Estudamos até aqui 12 lições Estamos falando contra os ataques contra a Igreja de Cristo A sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta do Senhor E falamos muita coisa nesse trimestre Chegamos na última lição E não por menos uma lição de super importante Eu gostei muito desses tópicos aqui, desses objetivos Principalmente o último, que é incentivar o comprometimento com a Igreja local Uma vez que muitos já têm se ecoado das congregações Isso traz um prejuízo muito grande Bem-vindo, professor Isso aí, é a última lição Está resumindo mais ou menos Uma lição, tudo que a gente viu durante o trimestre E dando um tipo de solução comum Para todas essas sutilezas E não é uma solução muito palatável para alguns hoje Comprometimento A solução para vencer essas sutilezas Comprometimento com a centralidade de Cristo Com o Espírito, com a profecia Com a palavra revelada de Deus Com a comunidade da fé Então o comprometimento é a chave Para vencer essas sutilezas Porque juntos, unindo ombros na luta A gente consegue avançar na revelação da palavra A gente consegue avançar no fortalecimento dos vínculos espirituais E assim a gente consegue estar mais firme em Cristo, no Espírito E fica mais simples vencer essas sutilezas Que a gente veio estudando ao longo do trimestre Muito bom Vamos lá na introdução, professor Que esse assunto é muito bom E a gente vai dar uma recapitulada aí Nas 12 últimas lições que estudamos Claro que nós vamos citar, fazer algum comentário Mas o nosso foco é a lição de número 13 Que é essa que vamos estudar hoje Observamos em lições anteriores Como a igreja genuinamente evangélica Está sob o ataque do inimigo Por meio de várias sutilezas O diabo tem procurado de todas as formas Desviar a igreja do seu propósito e missão Para o qual foi formada Infelizmente, o que se observa em muitos círculos Dos ditos cristãos É um evangelho diluído Em que há pouca ou quase nada da essência cristã Em vez disso, há muita mistura Nós até podemos falar que nós estamos em uma era líquida Não é, professor? Citamos várias vezes Você usou essa expressão muitas vezes aqui Durante essas 12 últimas lições Professor, dentro dessa introdução Nós percebemos que o diabo luta Para desviar o foco da igreja Desviar o nosso foco Eu ouvi uma mensagem recente agora Por um pastor americano Ele falou sobre os três D's Desvio, distração e desânimo Primeiro o diabo desvia o foco Depois ele cria distração paralelamente E posteriormente vem o desânimo Se eu perco o meu foco E crio uma distração Eu desanimo daquela escalada espiritual Que eu estava vindo É exatamente esse trimestre todinho Que nós estudamos E essas misturas todas Causam esse efeito De distração De desvio E de desânimo Quando o discurso é Não, não existe uma verdade absoluta Existem muitas verdades Então precisa haver um diálogo Entre essas muitas verdades E aí você fica distraído com o discurso E acaba desviando o foco Do que é a verdade mesmo E você acaba abraçando essas ideias E acaba se misturando com um monte de coisa Que não deveria E aí você acaba Reproduzindo falas infelizes Gestos, atitudes infelizes E ainda se dizendo cristão Aí quando a gente Entra nessa A gente acaba perdendo a identidade De quem nós somos Quem nós somos em Deus Quem nós somos em Cristo E aí A mistura Por mais que no começo Ela seja vendida Como algo bonito Algo atrativo Não é Não é algo que vai nos trazer Benefício espiritual A gente deve A gente está no mundo Para conviver Com todas as diferenças Que existem Mas a gente não deve Abraçar todas elas Com esse discurso De que todas cabem No cristianismo Não cabem Tem muita coisa fora É Então a gente precisa Influenciar mais Do que ser influenciado Como a gente tem visto ultimamente Quando o evangelho Chegou em Antioquia E a gente vê isso Em Atos dos Apóstolos Os cidadãos Daquela cidade Eles disseram o seguinte Que aqueles que Alvoroçaram o mundo Chegaram até eles Na verdade A gente podia até trocar Essa palavra E pode Aqueles que influenciaram O mundo Que estão influenciando O mundo Chegaram até eles A conotação da palavra É exatamente essa Pelo fato de Quem influenciar quem A verdade é essa E não adianta Tentarem dizer Que a influência Do cristianismo É ruim Porque é o É a agenda Globalista É o que a agenda Globalista Diz hoje Nós precisamos Nós precisamos impor Certas pautas E para que essas pautas Sejam impostas Nós temos um grande inimigo O cristianismo Com seus valores De família E tudo mais Então A gente A gente Enquanto cristãos A gente precisa Saber disso A influência do cristianismo Ao longo da história Sempre foi positiva Houve muitos cristãos ruins Houve Houve cristãos Que defenderam Escravidão Assassinato de inocentes E coisas desse tipo Como há hoje Mas o verdadeiro cristianismo Nos deixou legados Muito importantes Nos deixou a educação Nos moldes que nós temos hoje Nos deixou a liberdade de expressão Nos moldes que nós temos hoje E muitos outros valores Que sem a influência do cristianismo Nós não teríamos A gente ainda estaria Na época do obscurantismo Na época das trevas Ainda até hoje Eu ouvi um negócio Do pastor José Martins Bem recente agora Ele falou sobre A justificação A regeneração A pregação do evangelho Cristo resolveu dois problemas De uma vez só Com a sua morte e a ressurreição Primeiro ele resolveu O nosso problema no céu Que ele nos justificou Diante de Deus Nós nos tornamos justos Por Cristo Cristo nos justificou E ele resolveu Esse problema no céu Nós éramos inimigos de Deus E aqui na terra O evangelho Ele tem o poder De nos transformar Então essas duas etapas aí Tanto no céu O nosso problema espiritual Quanto aqui na terra A nossa deficiência de caráter A pregação do evangelho O evangelho genuílio Ele tem esse poder E essas pautas Que você acabou de falar Essa sutileza Vem desconstruindo Exatamente isso Ao longo aí De vamos falar 150 anos Os últimos 150 anos Eles vêm trabalhando Nessa desconstrução Como nós estudamos Na lição aqui A banalização da graça A imoralidade sexual A normalização do divórcio O materialismo O ateísmo Ideologias contrárias A família Relativização da bíblia Identidade pentecostal Isso aí O diabo trabalha No enfraquecimento Movimento dos desigrejados Cada vez aumenta mais Deficiência na prática Da mordomia cristã Os perigos da mídia social A espiritualidade holística Já estudamos sobre isso O tanto que isso é perigoso E aqui O comentarista Ele vem dando aqui Um respaldo bíblico Como resistir Essa sutileza Que é muito importante É Então a nossa lição é isso E muitas vezes Para resistir Para não abraçar Esses discursos ruins A gente precisa conhecer A história Conhecer os fatos A verdade dos fatos Porque se não Acontece o que nós temos visto Muitos cristãos Se abraçando Ideias Completamente equivocadas E muitos morrendo Por causa disso Muitos deixando De seguir a Cristo Por causa de ideias E aí Isso é muito complicado Porque Se você olhar Com Com um olhar crítico Se você olhar Sem preconceito Para a história Você vai ver que Ao mesmo tempo Que houve gente Se dizendo cristão Mas que tem Que tinha centenas Milhares de escravos Nas paredes Da casa grande Tinha cristos Esquecidos lá Pendurados Como canta o poeta Tinha um crucifixo Em cada casa Em cada sala Da casa grande Na senzala Também tinha Gente se dizendo cristão E oprimindo Outros humanos Que tem a A mesma dignidade Enquanto humanos Mas se você olhar Aí a história Alguns vão dizer Que o cristianismo Sempre foi opressor E coisas desse tipo E vão trazer Essas historinhas Para ilustrar Esse tipo de opressão Mas você olha Da onde veio O discurso libertário Da onde veio O discurso Para abolir a escravidão Você vê homens Como o Wilber Force Lá na Inglaterra Você vê homens Como Agostinho Lá no começo Da história da igreja E você vê Ao longo da história Lá do começo Até hoje Até o fim Dessa coisa horrível Que é a escravidão Você vê Cristãos verdadeiros Defendendo o ponto Do evangelho No evangelho Não cabe esse tipo De coisa No cristianismo Não cabe esse tipo De visão Então Hoje A sutileza Está tão grande Que Essas coisas São omitidas Em detrimento Do que a gente Quer impor Como ideia Como ideal Uma vida Sem Cristo No centro Sem o cristianismo Atrapalhando É o que É o que é Pregado hoje A relatização De alguns contextos Como esse aí Quase não se vê falar Do 16º presidente Dos Estados Unidos Da América Abraham Lincoln Lincoln Em 1862 Foi reeleito Em 1865 E foi um dos Pivores Na abolição Da escravidão Principalmente Nos Estados Sul E foi assassinado Por defender a causa Depois disso A gente vê Muitos outros Por exemplo O doutor Martin Luther King Que também foi um outro Que deu a vida Por isso Pastor Pastor E muitos outros Mas a história Vamos falar assim A relativização Exclui esses fatos Importantes Que são baseados Nas escrituras Omitem esses fatos E vem com outros Muito grotescos Com o fim de banalizar Bom professor O primeiro capítulo Aqui da nossa lição Comprometimento Com a vida Em Cristo O segundo Você já falou Esse aí Comprometido Com as escrituras Uma vida cheia Do Espírito Santo E por fim Comprometimento Com a igreja local A base nossa A nossa base É a base de todo cristão Comprometimento Com a vida Centrada em Cristo Ponto 1 Cristo Salvador E o 2 Cristo Senhor Eu vou ler só um tópico Aqui e a gente comenta Quando um cristão Ou igreja Esfria Ou se afasta da fé Cristo é logo Tirado do centro Outras formas De culto Filosofias E ideologias Passam a ganhar espaço Quando Cristo Deixa de ser o centro Da vida Bom Se Cristo é o centro Da nossa vida Não vai haver espaço Para nada Disso aqui Que eu acabei de ler Quando Cristo Não é o centro Tem que arrumar Alguma coisa Para ocupar O lugar Onde deveria ser De Deus Deve ser de Deus Isso preocupa muito Professor Será que os nossos cultos As nossas mensagens A nossa oração A nossa comunhão A nossa convivência Está realmente Centrada em Cristo Será que a igreja evangélica Hoje no Brasil E no mundo Pode dizer Com veemência Com força Exatamente Que Cristo É o Senhor Que Cristo É o centro Da nossa vida Pois é Eu tenho até medo De responder isso Mas são perguntas Que a gente precisa fazer E tentar responder Com sinceridade Eu acredito Que para descobrir isso A gente tem que olhar Para a pregação A pregação É o termômetro De como vai a vida espiritual Da igreja E quando você vê Hoje querigmas Dos pregadores Mais conhecidos Hoje Você fica Meio preocupado No topo Lá estão Filosofias humanas Ideologias humanas Política E um monte de coisa Aí você vê Lá no cantinho Jesus Os querigmas Hoje são esses Aí você vai Para a escritura O querigma de Paulo Nada me propus Saber entre vós A não ser Jesus Cristo Um cara que sabe O que Paulo sabe Um cara que tem A mente que Paulo tem E ele pode ensinar Sobre qualquer assunto Qualquer filosofia Qualquer Tudo que ele fala É Cristo Qual querigma de Paulo Cristo Ele tem vários conhecimentos Ele conhece Os filósofos Os pensadores gregos Os romanos Ele conhece Da filosofia Da sua época Mas o que ele Quando ele abre a boca Para falar Ele fala de Cristo Aí a mesma coisa Que é com Paulo É com Pedro É com Felipe É com outros Grandes pregadores Qual que é o querigma deles? Cristo E aí você vê Que Cristo Estava no centro Da igreja primitiva Por que ela cresceu Daquele jeito Como Cristo Era o centro A mensagem dos pregadores A pregação Era Cristo Hoje a gente vê Fala-se de tudo Menos de Cristo Tópicos Como política São maiores Do que Cristo Então é complicado A inversão de valor É esquisito A inversão de valor Muito clara E parece que A gente fala isso Professor A gente corre Um risco de Como é que eu vou te falar De retaliação Ou de uma repulsa Exatamente pelo fato De simplesmente Falar a verdade A verdade que incomoda A verdade do evangelho Que incomoda Hoje há muitos cristãos Falando muito mais De política Do que do próprio Cristo Que deveria ser A mensagem central A coluna vertebral De toda a mensagem Do cristão Deveria ser Cristo E hoje Há uma inversão Não que esse assunto Não seja importante Mas não é prioridade Nós estamos falando De centralidade Não é que não pode Falar de política Mas se você fala 98% de política E 2% de Cristo Qual que é o seu querigma? O querigma É a mensagem central De um pregador Do querix Então se você fala Muito de uma coisa Esse aí é o seu querigma Então a gente precisa Se preocupar sim A gente tem que falar De política De filosofia De sociologia Do que for Mas tudo tem que Convergir em Cristo Exatamente Aí eu posso falar De política E terminar Falando de Cristo Posso falar de filosofia E falar de Cristo Posso Acho que o pessoal Está entendendo Me lembrei de uma frase Muito importante De Gandhi Que ele falou uma vez O seguinte Creio no seu Cristo Mas no seu cristianismo Não creio Poxa vida Isso é muito importante Quando a gente traz Uma reflexão dessa E alguém pode até estranhar A gente citar A frase de pensadores Assim De pessoas Influentes Na época em que foi Mas é exatamente Pelo fato De não ver o brilho Do evangelho Em quem está pregando O evangelho Isso incomoda Porque Cristo é o nosso salvador E se ele é o nosso salvador Ele também é o nosso senhor E se ele é o nosso salvador E o nosso senhor Ele precisa ser o centro Da nossa vida Ponto Não tem o que discutir Mais isso aqui Então Qualquer cristão Que tem essa base Que tem essa formação Doutrinária Até mesmo teológica Precisa entender isso Cristo não é para estar Do lado de fora Nem do lado esquerdo Nem do lado direito Cristo precisa estar No meio No centro No foco É onde deve estar A gente ouve pregadores Hoje nós estamos Em tempos assim Pregadores dizendo Que não é Jesus o centro Dizendo literalmente Você é o centro Não é Jesus É complicado A gente vê teólogas Como a Ivone Gerbara Para a gente ter Uma discussão Interreligiosa Eficaz A gente precisa Abandonar A centralidade Metafísica Do Cristo Como único Filho Único Deus Único Filho de Deus A gente tem que tirar Jesus do centro Em outras palavras Então você vê De pregadores Pentecostais Há filósofas E teólogas Feministas Como é o caso Da Ivone É uma freira Nada Assim Nenhuma crítica À igreja Porque tem Teólogas feministas Na igreja cristã Do Brasil Tem uma bem conhecida Eu tenho citações Dela aqui A Luz Marina Garcia Que é luterana Tem uma das cristãs Do Brasil Que é a Home Bank Igreja cristã Do Brasil Então tem teólogas Feministas Olha só Uma contradição De termos Muito Teologia feminista Uma contradição De termos Como que se defende Teologicamente O direito De matar Um ser inocente Sem defesa Nenhuma Completamente Dependente Daquela pessoa Que está sendo Seu assassino Seu algoz Não dá para defender Isso teologicamente Mas tem uma teologia Feminista Olha só E tentam tirar Jesus do centro Porque Jesus Atrapalha Esse tipo de ideia Jesus é um Empecilo E tanto Para essas ideias Maluca Tem um texto Na bíblia Que diz Que somente Há um Agora Que impede A manifestação Do anticristo Até mesmo Assim Que atrapalha A manifestação E a gente Sabe quem é É o Espírito Santo Que está na vida Da igreja Então quando A igreja For tirada Pelo Espírito Santo A gente Vai ver O ministério Da impiedade Operar 100% Na sua força Total Professor Dá uma segurada Nós vamos Para um breve intervalo Voltamos já já Com a segunda parte Dessa lição maravilhosa E eu te convido A não sair daí Voltamos já já Seja bem-vindo Ao novo site Da Assembleia De Deus Caratinga Agora Ele está Completo Para você Acompanhar Bem de perto Tudo sobre Nossa igreja Nele Você encontra Um pouco De nossa história Onde nós estamos Nossos horários De cultos E endereços De nossas filiais E ainda você Poderá fazer Seu pedido De oração Sua contribuição Acompanhar Nossas notícias Entrar em contato Conosco E muito mais Mais uma forma De você acompanhar Tudo o que acontece Na Assembleia De Deus Caratinga De onde você estiver Acesse agora Assembleia De Deus Caratinga Ponto Org Uma verdadeira história De fé Renúncia Desafios E conquistas Você irá se emocionar E extrair lições Extraordinárias Da biografia De um dos mais expressivos Líderes Do movimento Pentecostal No estado De Minas Gerais Recomendada Por influentes Líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes De uma história De vida Que pode transformar A sua Um produto Com a qualidade CPAD De volta com a DEC TV Nós estamos hoje Na última lição Professor Joás A lição de número 13 Resistindo a sutileza De satanás E a gente tem observado Muito Falamos muito No primeiro bloco Sobre a centralidade De Cristo E eu continuo insistindo Continuo falando Que todo o antigo testamento Converge em Cristo Não existe fato Assim Esse fato aqui Não convergiu em Cristo Ou não é para Cristo Ou Cristo não cumpriu Há já visto Que ele mesmo falou Eu não vim revogar A lei Eu vim cumprir E nós já falamos Isso aqui Pelo menos umas 5 vezes Nas últimas lições E outros quadros Do A DEC TV Quando nós falamos Da centralidade de Cristo A centralidade de Cristo Está também Atrelada Ao comprometimento Nosso com as escrituras E eu vou falar O porquê Porque Jesus falou Examinar as escrituras Porque vocês vão encontrar Nelas a vida eterna E são elas que testificam De mim E ele estava falando De qual escritura Aqui Jesus é revelado No antigo testamento Pois é Então tudo converge nele A escritura É a revelação de Deus Toda vez que ele falava Leia os profetas Escrituras Do sangue de Abel Ao sangue de Zacarias Ele está dando testemunho Do antigo testamento O que hoje Para nós É muito mais amplo Porque aí vieram Os apóstolos E replicaram O que Cristo disse Trouxeram iluminação Para os textos Do antigo testamento E produziram Novos textos Então hoje A gente tem Uma revelação Maior ainda Então é Deus é revelado Nas escrituras E a gente deve Se comprometer Com o que as escrituras Estão dizendo Bom professor E como a gente fala Que ama a Deus E não ama a sua palavra Que Deus tem diversas formas De falar com a gente Deus fala com a gente Através da palavra Através da oração Através do testemunho Até da mesma Das coisas criadas Paulo escreve Nos Romanos Versículos capítulo 1 Versículo 16 Ele fala que até As coisas criadas Dão testemunho Da criação Da obra de Deus Agora A forma de nós Falarmos com Deus É só através da oração Nós comunicamos com Deus Através da oração Mas uma das formas De Deus falar com a gente É a palavra de Deus Como eu falo Que amo a Deus E não amo a sua palavra Não leio Não tenho contato Com a palavra Então nesse capítulo 2 Tem dois tópicos Primeiro A Bíblia A revelação de Deus E segundo A Bíblia Regra de fé e conduta Dentro desse primeiro tópico aqui Vez por outras Vemos falsos mestres Questionando a autoridade Das escrituras E sua atualidade No entendimento deles A Bíblia Contém a palavra de Deus Isso é uma afirmação maligna A Bíblia não contém A Bíblia é a palavra de Deus Assim há uma tentativa Consciente e sistematizada De minar a autoridade Das escrituras Na verdade Esse ataque é contra as escrituras Como revelação de Deus Para o homem Então se a gente falar Que a escritura é a revelação De homem para homem Está tudo ok Mas eles não se submetem Ou não aceitam Quando a Bíblia dá esse Dá essa afirmação Que a Bíblia é a palavra de Deus É a revelação de Deus ao homem Deus comunica com a gente Através da palavra Isso precisa ser combatido Viu professor? É o próprio verbo encarnado Lá em Mateus 4 Ele falou com essas Essas palavras mesmo A escritura é a palavra de Deus E se ela é a palavra de Deus Embora não é novo Essa coisa de minar a autoridade Das escrituras Lá desde o Éden A gente já vê isso Com a serpente Tentando dizer que Deus disse Outra coisa do que ele realmente disse Tentando minar a autoridade Das palavras de Deus E transformando o que Deus disse Em alguma outra coisa Um pouco diferente Para tentar derrubar A criação de Deus Isso não é novo Mas a novidade A sutileza está Porque nunca antes Teve essa ideia Tão esquisita Que nós temos hoje De ajustar a escritura Ao que a gente quer Essa ideia é uma ideia nova Os ataques sempre ocorreram Para tentar minar a escritura Desacreditar Isso aí sempre aconteceu Mas agora Isso acontece E ainda tem Essa situação que é nova De Não Eu faço isso, isso e isso E eu sei que isso está errado Porque a escritura Diz que está errado Então o que tem que mudar? Eu tenho que mudar E parar de fazer isso e isso Não Eu tenho que ir na escritura E dizer que não é mais errado Fazer isso e isso e isso Porque isso era errado Naquela época Agora não é mais Então essa coisa É uma coisa nova De tentar adequar a escritura Ao que eu penso Isso é muito novo E não preciso dizer O quanto é pernicioso O quanto é maligno isso Então tem coisa que é tão óbvio Que a gente nem quer falar Vamos falar assim, professor É novo e diabólico Não vou falar novo Novo na nossa geração Porque é uma prática antiga Mas novo para alguns Que estão chegando agora Para quem está chegando agora Isso é novo Mas é uma prática muito antiga De satanás em torcer Perverter Tirar Aumentar Nunca manter o original Nunca manter a prescrição original Agora professor Outro fato muito importante aqui A Bíblia rega de fé e conduta Quando a Bíblia deixa de ser A revelação de Deus para nós Então ela também deixa de ser A nossa rega de fé e conduta Rapaz, eu começo a observar E eu falo aqui como pastor O tanto de gente que não anda mais Segundo o que a Bíblia diz Anda segundo o que um estilista diz O que um designer diz O coach, o filósofo O coach, o filósofo Eu vou falar algo mais aqui O pregadorzinho da internet Exato Mas até mesmo o que as cartas dizem O que um cigano diz Tem muita gente que vai Os búzios Os búzios Os tarôs Horóscopo Isso é muito sério Então A gente está falando aqui Parece que há algo assim Não, parece que o pastor está falando tão longe Não Nós estamos falando de coisa perto de nós A nossa regra de fé e conduta Eu dei esses exemplos aqui Exatamente para mexer Para instigar os neurônios A mente de quem está nos ouvindo Até mesmo a nossa Para mostrar que Tudo isso deve ser descartado E nós devemos seguir o que a Bíblia diz O que está escrito na Bíblia Ponto Não tem discussão nisso aqui Não tem discussão Por isso a necessidade De perverter o que já está escrito Se eu consigo alterar Ou mudar Adequar isso aí Ao meu bel prazer Pronto Aí eu consigo adequar Eu consigo fazer o que a Bíblia está escrito Se eu não faço Automaticamente Eu estou descartando o que a Bíblia diz Que o Espírito Santo diz Eu estou entendendo exatamente O que o senhor está falando Mas alguém pode interpretar De outra forma Mas assim O que está escrito Salmo 119, 105 A palavra Ela lança luz Sobre um caminho Perfeito para nós E nós conseguimos ver Ali está o caminho Que é para mim Perfeito É justo É reto Isso aqui vai dar certo Não tem como dar errado E a Bíblia lança essa luz Sobre esse caminho Mas enquanto eu estou caminhando para lá Ela também lança luz Sobre os meus pés Sobre o caminho Onde eu estou passando agora Então ela me mostra O futuro que me espera E me mostra Os erros que eu devo evitar As pedras Das quais eu devo me desviar agora Para conseguir chegar lá Então ela é luz para o caminho E lâmpada para os pés Então é a Bíblia Que molda a minha vida A minha trajetória É ditada pela Escritura Não sou eu Que moldo a Escritura Vou lá Eu estou andando assim Então vou escrever aqui Que o jeito certo de andar É assim Não é Inverteram a lógica Mas quem procura esses recursos Que a gente falou aí Búzios, cartas E tudo mais Não sou bom Está querendo ver Esse caminho lá na frente Está tudo turvo Tudo escuro Aqui e lá A pessoa não tem perspectiva de futuro Aí ela procura nessas coisas Os ímpios fazem assim Isso não é coisa para cristão Porque o cristão tem a Escritura O que a gente está falando aqui é isso Quem recorre a isso Que recorra Mas um cristão genuíno Não precisa disso É contraditório Porque a Escritura mostra O caminho a ser alcançado E o caminho a ser seguido no presente Ela mostra todos esses aspectos Estão patentes diante de nós Não estão distantes E ele mesmo, o Criador Diz eu que sei o pensamento Que tenho a vosso respeito Pensamentos de paz E não de mal Para dar o fim Que desejais Então A gente tem essa esperança de futuro A gente não precisa Se guiar por outras coisas Que não sejam a palavra de Deus Ótimo Eu falo muito desse Salmo 119, 105 Exatamente Lâmpada para os meus pés É a tua palavra Como chegar E luz para o meu caminho Onde chegar Então a Bíblia mostra Onde eu vou chegar E me mostra também Como eu vou chegar É a nossa regra de fé e conduta Ponto Não tem o que discutir isso aí Só que nós estamos vivendo Um mundo hoje, professor Onde muitos cristãos Não leem mais a Bíblia Não sabem mais o que é a Bíblia Está distante da palavra de Deus E aí a palavra não entra E faz a limpeza Que realmente deveria fazer E estão aí Já falamos aí Alguns movimentos Totalmente contrários A palavra de Deus Professor Nosso tempo está caminhando Aqui para fechar Mas deixa eu correr aqui Porque nós ainda temos Quatro tópicos aqui O primeiro deles O terceiro capítulo aí Comprometidos Com uma vida cheia Do Espírito Santo Nós já falamos muito Sobre aqui no decorrer também O Espírito Santo No plano da redenção E a vida cheia do Espírito E eu até incluiria Um terceiro tópico aqui Que é uma vida Que produz o fruto do Espírito Qualquer cristão Que está longe de Cristo Fala que é salvo Mas está longe de Cristo Não anda segundo a Escritura Está muito longe De ter o Espírito Santo É ele que nos ajuda É ele que nos capacita A viver pela palavra De acordo com o que a palavra diz Verdade Então o Espírito Santo Ele tem esse papel Quando nós aceitamos Jesus Jesus limpa a casa E o Espírito Santo Passa a habitar Em todo cristão Desde o primeiro dia Em que ele entende O plano da salvação Que ele aceita O Cristo Morto e ressuscitado O coroa da salvação Quando o Espírito Santo Vem Ele nos impulsiona Nos incentiva A conhecer Cristo Oséias até falou isso Oséias 6,3 Conheçamos e prosseguimos Em conhecer o Senhor Exatamente através da Escritura E ao mesmo tempo Que o Espírito Santo Nos induz Ou nos direciona Ao conhecimento da Escritura Ele também Produz em nós o fruto Nós produzimos o fruto Mas a semente A característica é dele Nós só exteriorizamos esse fruto As pessoas veem Essa ação do Espírito Santo Na nossa vida Isso é muito importante também É Alguém que vive uma vida Cheia do Espírito Santo É conhecido de longe Pelo fruto que produz O fruto do Espírito É perceptível Na vida de quem anda com Deus A pessoa fazia um monte De coisas Que prejudicavam Até a vida De outras pessoas E quando ele encontra Com Cristo E é preenchido Pelo Espírito Você percebe Que ele deixa Aquelas coisas E passa a produzir Coisas que abençoam Passa a produzir Frutos de bênção De arrependimento Um caminho completamente inverso Aquele que ele vivia Isso é A gente conhece Muitas histórias assim E a gente pode falar Do que vê O povoado que vê O Espírito Santo Ele transforma pessoas Transforma temperamentos Transforma corações e mentes Para a glória de Deus Eu quero até aproveitar Essa oportunidade para falar Nós estamos Numa lição de escola bíblica Mas quem está em casa Por exemplo E falasse Gente, mas que tanto de coisa Que já falaram lá E muitas doutrinas Por exemplo Como nós falamos de Cristo Na teologia Nós ensinamos a Cristologia Sobre o Espírito Santo Nós ensinamos A pneumatologia E sobre as escrituras A bibliologia Quem tiver interesse De saber um pouquinho mais Da Bíblia De como entender a Bíblia De como estudar a Bíblia Está aí o nosso Instituto IBAFEC E você pode estudar aí Todas as doutrinas básicas Da nossa fé cristã Da Bíblia Da palavra de Deus Então faça contato Na nossa secretaria 3321-3951 E procure saber mais detalhes E vem estudar com a gente aí Teologia Uma teologia séria E que tem compromisso Com a pregação do Evangelho Professor Fechando o programa de hoje Nós vamos falar sobre O comprometimento com a igreja local A igreja como corpo de Cristo E o lugar E a importância De cada membro na igreja Professor Nós já falamos muito Sobre o movimento Dos desigrejados Tem gente que acha Que não tem Ah, eu posso ser crente em casa Eu posso ser crente sozinho Não existe isso Eu sou igreja sozinho Sozinho ninguém é igreja Sozinho nós somos pedras Nós Mas juntos Nós fazemos parte do edifício Onde Cristo é o cabeça O corpo de Cristo Não existe esse negócio Pode ser crente sozinho Ou crente em casa Ou crente longe Isolado da comunidade E as pessoas estão perdendo O gosto de congregar O salmista falou Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Está faltando a alegria Da salvação em muitos corações Porque as pessoas já Já Ah, juntamente de homem Ah, tem muito problema Esquece E a gente está perdendo Esse gosto aí Da congregação da gente Talvez tem muito problema Porque os perfeitos Estão saindo, né São perfeitos demais Não pecam Não erram Aí está atrapalhando Porque Eles são referencial O cara perfeito Que está Sendo crente em casa Desde o começo Da pandemia Até hoje A pandemia já passou E o cara está crente Alguma coisa Então Não precisa dizer O que a gente já disse Aqui várias vezes Olha lá 1 Coríntios 12, 13, 14 Vê se Deus não deu dons Para cada um Cada um que é cristão De verdade Cristão verdadeiro Se olhar Fizer uma exegese Dos textos Vai ver que cada um ali É cada um mesmo Ninguém ficou de fora Ah, eu estou numa congregação Que tem 20 membros Tá, são 20 cristãos São 20 dons espirituais São 20 ministérios Cada um está ali Para edificar o outro Cada um Ninguém ficou de fora O Espírito Santo Não deixou um Para o escanteio Um na reserva Não, o Espírito Santo Entregou presentes Para todos E tem gente Com presente em casa E esse presente Que esse cara Que está em casa Recebeu Era para compartilhar Comigo Não era para ele Ficar com ele O presente Não serve para ele O presente que eu tenho É para edificar O Gilberto O presente que o Gilberto Tem é para edificar A mim O presente Que o Gilberto É portador Ele é portador Mas o dono Sou eu Ele veio Por minha causa Não por causa Do Gilberto E o presente Que eu sou portador Ele veio por causa Do Gilberto Não por minha causa Porque eu mesmo Não merecia Então é por isso Que no cristianismo Existe essa noção De comunidade E houve aí Décadas de 70 80 Um movimento grande Aqui no Brasil Década de 90 De comunidades cristãs Porque é o único lugar Onde a unidade É algo comum É no cristianismo No cristianismo Tudo é um E aí Tudo se torna comum Por isso que se chama De comunidade Comunidade cristã Comunidade da fé Comunidade dos santos Isso tudo está Está relacionado Com a obra do Espírito Bom, como líderes Professor A gente sempre incentiva Aos irmãos As pessoas A sempre se congregar Sempre está envolvido Com a liderança espiritual Série Uma igreja séria Onde se prega o evangelho Onde se fala de Cristo Agora jamais viver Uma vida isolada Problemas a gente vai ter Em todo lugar Toda comunidade Tem os seus problemas Mas é exatamente Nesses pontos Divergentes Que criam os pontos Convergentes O crescimento está Exatamente no conflito É o que muita gente Não entende Então alguns Deixam a congregação E vai para outro lugar E acho que vai ser Que não vai resolver nada Então A gente precisa Congregar Tem que Lutar muito Contra esses movimentos Desigrejados De achar que sozinho Resolve Que não vai resolver Absolutamente nada Professor Obrigado por hoje Estamos chegando ao final E quero falar com você Que a nossa lição Desse trimestre Encerrou Mas a partir da próxima semana Nós falaremos Sobre o livro De Ezequiel Professor Muita coisa boa Vamos falar sobre A justiça divina E uma lição Que está vindo aí Para falar Muita coisa boa Queremos te agradecer Pela companhia Voltaremos na próxima semana Se Deus nos permitir Até mais Fiquem todos com Deus Muita coisa boa Muita coisa boa Muita coisa boa Muita coisa boa Muita coisa boa